A Câmara Municipal de Paulo Afonso votou e aprovou, na sessão desta segunda-feira, 30 de junho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que vai reger o orçamento do município para o ano de 2015. A matéria foi a última votada pelos vereadores antes do recesso parlamentar regimental do meio do ano, que começou na terça-feira, 1º de julho, e fina em uma sexta-feira, dia 1º de agosto. Na última sessão antes do recesso, o presidente da Casa das Leis, vereador Marcondes Francisco dos Santos, destacou o trabalho dos vereadores junto às suas bases para buscar obras e ações governamentais para o município. Foram seis meses de muitos embates, muitas autoridades, muitos representantes de diversas instituições vieram aqui fazer seus pronunciamentos, dar seus esclarecimentos. E a Diretrizes Orçamentárias para 2015 foi aprovada hoje nesta sessão, em que os vereadores também fizeram suas emendas para atender os seus munícipes, as suas bases, os seus povoados. Então, terminamos com uma sessão tranquila, em paz. Houve um momento em que o calor da emoção estava muito alto, mas conseguimos controlar pela maturidade também dos senhores vereadores que hoje compõem essa casa. Tem sido fácil administrar por serem bastante compreensíveis. Prevaleceu o consenso, nada mais do que o cumprimento da Constituição Federal no seu artigo 57, parágrafo segundo, que a gente não pode entrar em recesso se não pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como nem todos os vereadores tinham profundo conhecimento, o presidente sabiamente nos reuniu, fez uma reunião interna, consequentemente todos os vereadores apresentaram seus orçamentos, suas emendas aos orçamentos e, consequentemente, eu, por exemplo, pedi no orçamento o asfaltamento das ruas do bairro Panorama, a limpeza da lagoa grande no povoado Maleda da Caissara, como também a perfuração de um poço artesiano naquela localidade. E, principalmente, a implantação da UTI, que ano passado nós votamos e que no orçamento deste ano não estava inserido e nós fizemos inserir. E, consequentemente, todos os vereadores tiveram a oportunidade de fazerem suas respectivas emendas e, consequentemente, serão inseridas dentro do orçamento para combinar com o orçamento anual para o ano de 2015. De modo que a gente está satisfeito com mais uma sessão legislativa neste ano. A primeira sessão ordinária da Casa das Leis pós-recesso acontecerá às 9 horas da manhã do dia 4 de agosto, uma segunda-feira. E aí 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 E aí